É muito bom tê-lo aqui. Mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, qual é o espaçamento ideal para plantar cenoura? O ideal é plantar cenouras em linhas contínuas, respeitando de 5 a 10 centímetros entre cada muda. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.